Baiana, cê me bagunçou Pirei em tua cor Na gordo, tua guia Teu riso é holodum, a tocar no belô Dia de femadum Tambou alegria Se me lembra malê Gosto pra valer Dique do tororó Império, oió A descer do ouro Bela Oxum, cujo igual não há Em lugar nenhum E aí gente, tudo bom? Vocês podem estar achando o seu estômago no meu canal Mas vocês não estão, na verdade, hoje é o mais um episódio De Masterchef profissionais Entendeu? Minha tia não ria Não sei porque a senhora está rindo Isso aqui é uma mágica que eu faço Que fica tudo pronto E hoje eu vou ensinar pra vocês, meu amor Vá tapar Vou ensinar pra vocês e para mim, porque eu nunca fiz Você vai precisar de Três pães de sal Se puder ser dormido, melhor ainda Melhor ainda O que mais? Só parece Brasil Vocês vão precisar de Três pães dormidos Se possível Se não puder, pode ser acordado mesmo Se quiser fazer mais Vá tapar Vai adicionando pão, né? É É Vocês vão precisar também De uma cebola Inteira Tem uma inteira aqui? Sim Inteira Uma xícara de camarão seco Sem o olho Pelo amor de Deus Que minha tia disse que sobe os olhos Tudo na hora do eu tapar não pode Gengibre a gosto Tá no mês de agosto Gengibre a gosto Meia xícara de castanha de caju Meia xícara de amendoim torrado Sem casca Aqui tem uma garrafinha de leite de coco E essa aqui também você vai usar pra fazer a mesma medida de água Aqui vocês vão precisar também de azeite de dendê a gosto A gosto Tudo a gosto Tudo a gosto de Deus Mas não é pra comprar azeite de dendê da farmácia Não Do De mercado chique Que é a minha mentira É pra comprar de feira Que é isso que acumula aqui embaixo Teve um dedinho aqui do lado Se quiser Se quiser sal a gosto Se tiver problema de pressão Essas coisas não vão Tá bom Bora O que mais agora? Acabou Vamos começar A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o pão no liquidificador Mas não pode botar inteiro Porque senão vai quebrar o seu liquidificador Que é muito caro Tá botando ele, despedaça ele todo Você tem que despedaçar muito? Não Não precisa despedaçar muito O meu diretor aqui no meu ponto tá dizendo que não precisa Agora está aqui os três pães Todos arrebentados Como é o nome? Não sei Aí agora a gente vai colocar o leite de coco todo Ó A gente vai fazendo movimentos circulares Pra molhar o pão todo Aí agora eu enchi a garrafinha de leite de coco com água Então tem a mesma medida De água agora Tá ficando um nojo a minha tia Tomar e descer Agora é a parte fácil Que é só você ir botando tudo Que você... É assim mesmo? Minha dá um medo, né? Parece que não vai dar certo Vai botando tudo Sem o azeite, tá? É tudo menos o azeite E agora? Liquid Agora vamos bater isso aqui Ó, a consistência tem que ser de papinha, ó Tem que bater muito mesmo Aí agora eu vou jogar aqui na panela Que coisa linda, meu Deus Tô sentindo cheiro de Bahia, minha tia Agora você vai fazer o quê? Levar para o fogo Que não está ligado E eu não sei ligar Obrigada, profissão O fogo baixo, minha tia? É Não, não Vamos pegar O fogo baixo E agora? Vai mexer Agora vai ficar mexendo Pronto, agora a gente vai ficar mexendo Mexendo eternamente Tem que botar o dendê logo Depois de pegar o dendê Não pode, né? Então não pode botar o dendê agora, hein? Tem que ficar mexendo aqui Até desgrudar da panela Dá um negócio de uma... Menina com arraso, ó E aí, amiga? Tô soltando? Tá aqui, ó Ele tá ficando grosso, ó Já tô achando Com cara de batapá Olha aqui Mostra aqui Ó, fica aparecendo, ó Fica aparecendo um brigadeiro Soltando da panela, ó Tá vendo lá? Esse é o pão certo Olha lá, ó Soltando, ó Eita! Agora é a hora da gente acrescentar o aze de dendê Já misturei, ó Pra não ficar no fundo A gente deu uma misturada Uma sacudida Aí você vai botando Ai, meu Deus Bote devagar e mexa Bote devagar e mexa Parece um acidente de carro Se quiser mais, vai faltando Vai faltando, ó Parece minha gente Olha, vai dando a cor Ah, vai faltando Gente, que coisa linda Ave Maria Eu tô tão emocionada Que eu primeiro vou tapar Muito cheiroso Ai, se TV tivesse cheiro TV não, né? Tela de computador tivesse cheiro Pronto? Pronto Já acabei? Pronto, agora eu vou botar aqui no recipiente Tá pesada, viu? Ixi, meu Deus Pera aí Que coisa linda Olha como desse Ah, olha como a panela fica limpinha Ah, mostra aqui a panela Meu Deus Ah, fica nada Ah, parece uma língua Olha que coisa linda, gente Gente, isso aqui tá cheiroso de um jeito Será que eu me queijo? Só as cachorras Passam muito embaixo da mesa Puta, que bom Meu nome de novo Olha, eu nunca parava Como eu vou tapar igual a brigadeira Na moral Mas você não pode botar de novo Caralho, quem dá? Pera que eu tenho meus convidados Meus convidados A mulher dela é o brigadeiro O casal fominha Se eles gostarem, minha filha Você vai gostar em casa Vai, amiga Na moral Porra, meu queijo Minha filha, aprovadora oficial Se eu tenho que pagar Olha, ele faz o tapar Se ele disser que tá bom Ah, tá gostoso, tá gostoso Tá bom A minha câmera man Minha câmera man Mostra aqui Na moral, véia Olha a fumacinha disso aqui Olha a consistência disso aqui Olha a coloração Tá faltando a cara já Não dá pra comer Vai, eu vou dizer pra vocês a cara Que ela vai fazer Vai Comei, amiga Chama os cachorros Chama os cachorros Tá boa Mas como não que não é na Maria Minha filha É Masterchef Muito bom, amiga Gente, o raseu tá muito bom Tá quente Ah, eu rasei muito Façam em casa Façam em casa E me contem aqui embaixo Nos comentários Se vocês acertaram fazer Porque é igual Não vai ficar Então isso, gente Assinei vocês a fazer Bata baiana E mesmo eu tirei 10 Arrasei no meu TCC Ela faz a prova E ela faz a prova TCC Trabalho de conclusão De comida baiana Despedi de vocês aqui Na minha chave Deixa seu like Porque eu mereço Porque eu bati muito Esse bracinho Aí você gasta o seu braço E dá o like Então é isso, né, minha gente Um beijo Fique com o Deus Até a próxima no vídeo Tchau Ai, eu vou botar de novo Não pode botar de novo Colher, hein Não azeda Tchau